Fala, pessoas. Dia 21 de 12, quarta-feira, e vamos às notícias que tem mais uma despedida hoje. Bolsonaro exonera o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Segundo publicação no Diário Oficial, a exoneração confirmada por Bolsonaro ocorreu a pedido de Fábio Faria, e foi mesmo. Aqui, como diz a interlocutores, Faria explicou que pediu para deixar o cargo antes do fim do governo porque pretende viajar com a família para os Estados Unidos nos próximos dias. Então, ele também voltando mais cedo dessas férias aí, ele já volta como deputado, aí fica mais fácil os trâmites, né, que ele aí teria que fazer, e ele pediu agora, achou mais cômodo. Lembrando que Fábio Faria, na minha opinião, logicamente, foi um dos acordos aí com o SBT, né, porque foi colocado mais ou menos para tentar aí manter mais uma rede de televisão sem ficar atacando 24 horas por dia. Na minha opinião, eu fico dividido entre essa escolha do Fábio Faria, não sei se ele teve um desempenho bom, muitas das postagens que ele colocava no Twitter eram péssimas, o negócio das inserções não foi de meu agrado, e também tem a questão que o SBT poderia ter ajudado mais o Bolsonaro, na minha opinião, né. Tira só a Xerazade, tinha vários outros nomes lá que ficavam batendo no governo injustamente, mas o Silvio Santos, pelo visto, não teve tanto interesse assim, né. Diretor da PRF quer se aposentar por supostamente temer represálias no governo Lula de jornal, e é por isso que ele está aí tentando se aposentar mais cedo com 47 anos por todo esse problema. Qual é o crime dele? Esse aqui, ó, ele postou vote 22 Bolsonaro presidente, o grande crime dele foi esse, né. Se tivesse vote 3 ali, ele estaria muito bem, talvez ganhasse até prêmios, né. Moraes Gilmar e Lewandowski mantêm trabalhos durante recesso do STF, né, por que ministros do STF preferem trabalhar no recesso em vez de folgar? Simples, porque a situação é difícil, tá, não é fácil, porque pode ser que do nada aconteça alguma coisa, uma movimentação, que eles não querem deixar pra pessoas aí, substitutos fazerem decisões urgentes, e eles ficam aí porque eles sabem que se dormir no ponto pode acontecer alguma coisa, né, alguma coisa passar e eles não estão lá. Então eles preferem trabalhar, olha só que coisa impressionante, eles trabalham até na recessão, né. STF tem resposta a Bolsonaro caso tente acionar forças armadas, olha só, a gente tá falando de algumas coisas que poderiam acontecer, né, e aí tem aí toda uma explicação na ponta da língua da mídia pra defender o STF e falar aí das teorias, ó, o STF adotará uma linha de ação caso Bolsonaro tente convocar as forças armadas com o objetivo de anular as escolhas, ou o presidente passou a cogitar e invocar o artigo 142 da Constituição Federal baseado na suposta parcialidade de Alexandre à frente do TSE. Caso Bolsonaro faça, STF reagirá rapidamente. A corte derrubará o decreto com base em duas decisões do próprio tribunal. Na primeira de 2020, o ministro Luiz Roberto Barroso pontuou que as forças armadas não podem atuar como moderadores em caso de atrito entre poderes. A segunda decisão também de 2020 é do ministro Fuchs, nela o magistrado afirma que a missão institucional das forças armadas tem poder limitado. O ministro ressaltou que exclui-se qualquer interpretação que permita sua utilização para indevidas intromissões no independente funcionamento dos outros poderes. E eu digo que, na verdade, nada disso faz muito sentido, porque se os militares desmancham tudo, tudo isso que eles estão aí se embasando não será respeitado. Quando se diz aí uma intervenção militar, essas coisas não funcionam. Mas eles deixam aí, claro, tudo resguardado, umas desculpas, caso precisem, está tudo anotado aí. Mas eu sinceramente acho que quando os militares entram, quem é que vai parar os militares, sendo que eles são as forças máximas, que tem realmente a força? E aí eles deixam o Estado de pé. Se eles quiserem derrubar o Estado, eles derrubam. É só conjecturando aí, concatenando ideias, mostrando como é que é, pelo menos na minha opinião. A fritura das mulheres cotadas para ministérios de Lula. Nos bastidores, aliados de Lula criticam as possíveis mulheres cotadas para ocupar o primeiro escalão da esplanada dos ministérios. E todo mundo está muito tristinho, né? Como diz aqui, PT virou máquina de puxar tapete de mulher cotada para o ministério, por causa do Camilo Santana. As feministas que façam o belíssimo L, grandiosíssimo L, L colossal, faça até com a perna, com os braços, faz L para todos os lados, porque é isso que vocês vão ganhar, sendo enganados até o fim da vida. Futuro chanceler defende de volta de Venezuela ao Mercosul, mas descarta a visita de Lula para Cuba e Nicarágua. Falou que ele não vai. Precisa? O Zé de Estrela já está lá, qualquer coisa manda um recado, né? Mas Venezuela ao Mercosul para quê? Venezuela está aí com muitos contatos com os Estados Unidos por causa do petróleo, né? Senado aprova reajuste salarial para presidente, vice-parlamentar e ministro do Estado. Olha aqui embaixo. Atualmente, o presidente recebe 30 mil e os deputados 33 mil. Pela proposta, os salários vão subir progressivamente até atingir um teto de 46 mil. No caso do chefe do executivo, o presidente, seria o Lula, o aumento será de 50%, tá? Mostra isso aqui para o seu amigo que não votou no Bolsonaro, que ficou meio assim, né? Mostra esses aumentos aí. Fala, olha só que interessante. Nem começou e já tem vários aumentos. Isso aí é seu dinheiro. Seu dinheiro. Mostra para o pessoal que fez o L. Câmara aprova reajuste de 18% a ministros do STF. Salário vai a 46 mil, né? Deixando claro aqui que todo mundo vai ter aí um aumento. Até 2026 vai aumentando, o teto vai subindo, né? Após perder a eleição, falando de dinheiro, deputados multiplicam gastos de veba na Câmara por 5. Os caras perderam a eleição? O que eles falam? Estão gastando mais, igual esse aqui, ó. O delegado Valdir gastou 142 mil, é um site. Ele falou, não, é um site para valorizar, né? Tem todas as emendas, tudo o que o parlamentar fez. 142 mil no site? Não era efeito de ouro, né? Só se for estar num servidor de ouro, né? Uma placa-mãe de ouro. Porque 142 mil é complicado. PEC dá a senadores quase o dobro em emendas do que dá a deputados. Mas todos ganham mais depois que o STF derrubou o RP9. Cada senador terá 59 milhões, cada deputado 32 milhões. Falando de dinheiro, isso é dinheiro seu. Repara como só foi o Bolsonaro perder as eleições, a esquerda ganhar, você está vendo dinheiro para todos os dados. E o que o pessoal reclamava? Não, tem uma rachadinha. Ficou até uma coisa pesada, né? Você falava, tinha todo... Você acha que rachadinha é crime? E existia muito deboche. Aí você imagina assim, o cara aceitou o emprego, né? No gabinete de algum político, né? E aí ele concorda em dar 2, 3, 4 mil reais para o político em troca do emprego, né? É uma coisa antiética, crime aqui no Brasil. Mas estão falando de um dinheiro que já saiu do seu bolso e só vai para bolsos diferentes lá dentro. Ou para o deputado ou para o empregado aí do gabinete, né? E nada mais. Agora o dinheiro está saindo milhões do seu bolso aqui agora. Milhões do seu bolso. Mas faz o L, né? O problema era as rachadinhas, que era o grande perigo aqui no Brasil. Nossa, as pessoas morriam de infame por causa que o dinheiro ia para uma pessoa ou outra. Dinheiro que já tinha saído do seu bolso. Brasileiro é complicado. PEC da transição. Proposta do novo adia a votação e cria barreira para Lula mudar a regra fiscal em 2023. Continuando. Os caras estão pegando no pé do Lula. Por quê? Está colocando mais e mais empecilhos, tá? Aqui, ó. Novo, integrantes do Centrão ameaçam apoiar, retirar da PEC o dispositivo que permite que Lula envie até 31 de agosto uma proposta de nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos por lei e complementar sem precisar de uma nova emenda constitucional. Estão tirando as coisas, tá? PEC da transição. Destaque do novo pode criar barreira fiscal para Lula. E os caras pegaram bem a mesma. Estão começando a encher o saco do Lula com isso aí, tá? Falando, inclusive, de deputados do PP e PL disputam liderança da oposição, que agora é Evair de Mello ou Carlos Zambelli, né? Já que o Lira talvez aí pode, vamos dizer assim, sair aí da presidência do Congresso, né? Mas enfim, vamos ver aí se tem aí novas lideranças. Apesar que, sinceramente, as lideranças podem ser muito bem ou passar por cima, né? O STF passar por cima ou simplesmente serem comprados, né? É uma situação difícil, mas estamos aqui. Bolsonaro, nem sei se vai mudar mesmo pra lá, mas o povo lá colocou uma placa como se fosse um bandido. Jair aqui não. Jardim Botânico quer paz. Ué, aposto que deve ter pessoas lá que não são muito, vamos dizer assim, corretas. E eles nem sabem, talvez, talvez, né? Mas o Jair seria uma pessoa que não seria bem recebida lá, né? E aí fazem até o Tidoro. O pessoal perde um tempo, desgraçado, né? Diretor da PRF, indicado por Dino, defendeu a prisão de Lula, né? Amigo do Deltan, defendeu Lula e eu fico me perguntando, quem que indicou esse nome pro Flávio Dino, né? Quem tentou enganá-lo? Será que foi o Alckmin que falou, pô, esse cara aí, que esse cara é bom, né? Claro que ele voltou atrás. Dino faz a coisa certa, recui e desiste de nomear o Lava Jatista para a PRF. Porque a Mônica Bergamo deu uns gritos lá no Twitter, fez um monte de barulho e o pessoal avisou, falou do Dino, que tirou aí o cara que é contra o chefe dele, né? Bolsonaro edita decreto que renova a concessão da TV Globo por mais 15 anos, né? E algum pessoal, pessoalzinho da direita burra, galera que me bloqueou no Twitter, fala assim, olha só o que Bolsonaro tá fazendo. Só pra deixar claro pra vocês, isso que ele fez, esse decreto, vai pro Congresso, tá? E o Congresso vai lá e assina. É o seguinte, se tiver tudo certo, se não tiver as contas, não tiver nada errado, tá? E ele assina e passa pra frente. Se ele não quiser assinar também e se negar, o Congresso consegue fazer isso por ele e seria renovado a concessão de qualquer forma. Então, antes de ficar enchendo o saco, sabe que o Brasil é assim, tá? Não tem muito pra onde fugir. É a mesma coisa de, ah, vou vetar. Derruba um veto, tá? STM nega pedido de advogado para prender morais e barroso e verificar se Lula está vivo. Olha só, né? Aquele negócio do STM que eu falei, pessoal, que até insistiu ainda. Não, você leu errado, tem alguma coisa errada. Não, o STM não vai fazer nada, tá? Ainda mais pra verificar se o Lula está vivo, que é uma coisa que não sei o que acontece na direita. É um nível de negação mais que absurdo que muita gente, muita gente começa a falar, não, o Lula já está morto. Eu fico pensando o que que... Eu sei lá, eu não sei, tá? Deputada do PT defende invasão de supermercados. Isolda Dantas alega que militantes estão denunciando a fome no Brasil. Olha só o nível. Então, ela está dizendo que o efeito de quatro anos de Bolsonaro, né? Que deixa 124 milhões de pessoas sem o direito de comer no Natal. E o auxílio emergencial, né? Que está uma briga ferrenha da PEC, do teto aí. O pessoal não pode pegar para comer, não, né? Mas isso aí não existe. O que que eles querem fazer, né? Invasão de supermercados, essas coisas. Porque lá na Califórnia, nos Estados Unidos, o mais absurdo, até coloquei vídeo esses dias no Twitter, O pessoal entra em lojas de perfume, o que for. Pode roubar até 900 dólares e não podem fazer nada contra você. O mundo quer esse tipo agora, né? Os poderosos, a elite que manda no mundo. Ela quer uma sociedade assim, absurda. Completamente absurda, né? Políticos defendendo invasão de supermercados. É isso que acontece quando a esquerda está no poder há tanto tempo. E as pessoas não acordam, tá? Justiça de São Paulo determina que Qatar Airways pague tratamento psicológico para vítima de gordofobia no Líbano. O modelo Plus Size denunciou a companhia aérea após o funcionário alegar que ela era gorda demais para embarcar e ter exigido que fosse comprada apenas passagem na classe executiva. Qatar Airways alega que trata todos os passageiros com respeito e dignidade. Para advogado, decisão é um marco na luta contra o preconceito contra a gordofobia. Eu fico perguntando, ninguém assistiu quilos mortais desse pessoal, não? Eu sou fã de quilos mortais, eu assisti todos os episódios do Otornal, sou muito fã. Por quê? Nem sei como o Quilos Mortais ainda existe. Todos do Quilos Mortais têm que ir para o Texas visitar o Otornal. Eles têm que ir lá e comprar duas poltronas, porque eles não cabem. Aí chega aí a bonitona, acha que é um absurdo o que estão fazendo com ela. Se os caras falam, não cabe, vai atrapalhar o cara do lado, tem que comprar em outra. É uma coisa que a empresa tem que decidir. E pior, claro que vão recorrer, lógico, isso aqui não é possível. Eu fico pensando, que tipo de gente faz algo disso aqui, né? A pessoa, a empresa está falando, não funciona, tem que comprar duas, né? Acontece isso sempre lá no seriado do Quilos Mortais. Mas aqui, uma brasileira faz isso e o pessoal de São Paulo, Justiça de São Paulo, quer que tenha que mudar o avião. Bom, e a explosão destrói o restaurante do grupo Cocobambo, em Teresina. Era um restaurante, tá? Às seis da manhã, uma explosão gigantesca escutou aí na cidade toda. E fico perguntando, não tinha ninguém? O que será que aconteceu? Uma explosão de gás? Mas não tinha ninguém no local? Ninguém? Não tem vítimas? Fico me perguntando o que realmente aconteceu nisso aqui. Lembrando que Cocobambo era apoiadora da direita, tá? Será que tem alguma coisa aí? Não sei. Mais da metade dos trabalhadores estão insatisfeitos com o emprego de pesquisa. Simples. Sabe o que é isso aqui? É uma coisa que pouca gente fala e no canal eu vejo alguém falando. Porque muita gente também está fora do mercado de trabalho há muito tempo. Mas eu, por exemplo, sofri isso aí e muita gente sofre. Quer um exemplo mais prático e básico? O que acontece? Com a falta de emprego, com as crises que vêm aparecendo, né? O que acontece? As empresas vão ficando mais folgadas. Eles contratam as pessoas com uma coisa que não era para existir, né? Que é acúmulo de função. Hoje o acúmulo de função é normalizado em qualquer lugar. Eu tratava equipamentos, programava mais de 10 equipamentos, né? Enquanto tinha especialistas para cada um, eu fazia de tudo. Você vai no mercado, por exemplo, a pessoa que está no caixa, quando está aí um pouco mais tranquila, pô, diminuiu aí o fluxo de clientes, o cara vai arrumar aí a estante, vai arrumar as mercadorias. Nunca fica parado. A acúmulo de função ficou normalizado, né? E os comunistas gostam de falar do trabalhador. Mas esse direito, você vai para o sindicato, nada é feito, tá? Mas muito disso não é falado, tá? China vive a explosão de casos de C-19 sem precedentes e preocupa o resto do mundo. Antes de falar disso aqui, que é importante, mas tem que ter cuidado para falar, porque o meu canal já sofreu por causa disso. Eu fico perguntando o que aconteceu com a China na época que o mundo inteiro estava em pânico. Lá, os casos eram menos de 5 mil para uma população de bilhão, mais de 1 bilhão e 400 milhões. O que acontece que agora está acontecendo essa explosão, né? Mortos de C lotam crematórios na China. Milhões vão morrer desmédio, que ele fala com sorriso. Parece um cara aqui do Brasil que falou que ia morrer milhões, né? Não estou exagerando. Serão até 2 milhões de mortos na China nos próximos meses, se não houver intervenção. Já vi esse negócio antes. Porque o que aconteceu no mundo está super atrasado acontecendo na China. Quero entender o que está acontecendo. Eu tenho uma explicação superficial que a gente já conversou em vídeo exclusivo, que é a questão que eles estão tentando moldar o país agora mais perto do que eles sempre queriam. Porque a China, até mesmo a Rússia, elas trabalham com uma espécie de capitalismo disfarçado, muito eficiente de certa forma, mas que eles odeiam. Será que eles estão tentando recuar para entrar no modo, vamos dizer, the final form, né? Que seria para entrar na guerra? Não sei. Sei que esse absurdo é aqui no Brasil, ó. Luana Araújo, China pode virar berçário de variantes e não utilizar as picadas. Né? Já começaram. O MS se diz muito preocupada com a C na China. E a gente fica vendo, será que vai voltar alguma coisa? O que será que eles estão planejando? E o povo fica aí à mercê de tudo isso. Muitos, se você comentar, negacionista, você isso, você aquilo. Então a gente só, né? O que eu tinha que ir para falar, já falei, falei no Rambo, falei em outros lugares na internet. Porque eu vi que muitas vezes a informação não chega ao limite. As pessoas começam a não aceitar mais, né? Começam a negar. Até porque é de graça, né? Muitas coisas que o Estado, a pessoa acha que é de graça, recebe como ó, maravilha. Na testa, é de graça, né? Estados Unidos preparam viagem de Zelensky para encontrar com Biden. Nem dá tempo de ler as notícias. Já se encontrou. Biden recebe Zelensky e diz que putz tenta usar o inverno como arma, né? Porque falaram que se encontrar, na verdade, já estava a caminho. E aí eles conversaram, né? Falou, deu até uma... Ah, um soldado muito valente te deu aqui e tal, esse presente. O Biden recebeu. Biden vai fazer o quê? Mais ajuda, mais bilhões, né? De anti-ataque, defesa antiaérea, tudo para ajudar, né? A Ucrânia que, inclusive, né? Está falando que o Putin está usando o inverno como arma, né? Congelando as pessoas, atacando justamente a fonte de energia e as pessoas estão com muito frio lá. Terríveis coisas da guerra, né? E a gente vê isso aí. Teve até o último... Teve um comentário, o cara falou que eu estou defendendo o Putin aqui. Na verdade, eu fui um dos caras que vi que a direita do Brasil, né? Começou a defender muito o Putin e negar a existência de guerra na Ucrânia. A guerra existe, tá? Você tem que falar do... A gente sabe que é tudo um jogo político. Não gosto do Zelensky e também não gosto do Putin. A gente sabe que ambos têm aí os seus interesses. Zelensky como uma marionete e Putin como uma liderança comunista, tá? Ambos estão aí com seus interesses. Quem se ferra é o povo. Então, antes de ficar me acusando que eu tenho lado, é isso aí a minha opinião, tá? Câmara dos Estados Unidos aprova a publicação de declarações fiscais de Trump. Que é uma coisa que eles estão há anos querendo. Porque falam que ele está sonegando impostos há muitos anos, né? Impostos federais. E por isso seria aí a cartada final para afastar. E eu fico pensando o que os caras têm contra o Trump nessa altura do campeonato. Sendo que de cento com certeza absoluta será o representante dos republicanos nos Estados Unidos, né? Eu mesmo já perdi a fé e esperança no Trump há muito tempo através de algumas coisas que ele fez. Muita gente ainda não acordou, mas Trump não está 100%, tá? Organizações sem fins lucrativos de soros doaram dezenas de milhões para grupos e iniciativas antipoliciais em 2021. Mostra formulários de impostos, além de apoiar vários partidos de esquerda, né? E por que que eles fazem isso aí? Simples. O Enés falou no Ratinho, ó. Em 1996, será que ano que era aquilo? E eles pretendem exatamente isso. Tem um grupo, não só ele, mas vários outros, que eles querem pegar a sociedade e deformá-la ao máximo possível. Deixar você na mais absoluta miséria, sem absolutamente nada, perdido completamente, sem nenhuma saúde psicológica. Porque aí você é muito bem manipulável, fácil de controlar. O que a mídia jogar para você, você aceita. As curas milagrosas serão aceitas por vocês. E é isso que acontece, tá? Estrelas do Rádio criticam o movimento apoiado por soros para silenciar vozes hispânicas conservadoras. E aí o soros comprou 18 rádios aí, da língua latina, né? Para poder controlar os conservadores. E é assim que funciona os globalistas, os metacapitalistas, que têm dinheiro absoluto. Eles compram um monte de gente. Talvez compram até gente de direita conservadora no Brasil. Você já se perguntou isso? Não sei, né? E para finalizar? Para finalizar. Tucano saiu do ninho. Aécio defende teto de gastos em retomada de discurso contra o PT. Lembra que eu falei? Quem é chamado pessoal que é membro do canal, do Comunidade Fechada? Lembra que eu falei? Velhos protagonistas antigos retornarão ao palco para tentar novamente repetir o teatro, a peça, tá? Vamos ver se eles conseguem. Aparentemente é isso que vai acontecer no Brasil. É o que muita gente está se preparando. E vamos ver como será a nossa saída para isso. Mas, como disse, conhecimento é tudo. Informação é tudo. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa no vídeo de hoje. Se foi muito aí, vamos dizer assim, chato, porque eu tenho 21 minutos quase de vídeo. Então, me diga se quer um vídeo um pouco mais curto, ou está bom o tamanho. E a gente continua todos os dias aqui. Se gostou do conteúdo, faça sem nenhum tipo de propaganda. Para você assistir no celular em qualquer lugar, sem nenhum tipo de interrupção. Poucos canais fazem isso. Por isso, o Pix é necessário. Ou o link da Amazon. Compre qualquer coisa e ajude o canal. Qualquer coisa tem botão valeu. Muito obrigado. A gente se fala em breve. E até mais.